O que é o Xbox Live? Na live, não, na PSN não tem relatos, mas pode ser que esteja acontecendo lá também, então toma cuidado. Tem um bug, alguns, já tá devendo bug. Tem um bug online, do jeito online que você consegue vender a mesma moto 500 vezes e ganhar muito dinheiro e tal, é um bug, né? E aí a Rockstar tá banindo geral. E tipo, ela não tá banindo só do jeito online não, brother, ela se uniu com a Microsoft e eles tão banindo as contas da Xbox Live. Como assim? Você vai ser banido eternamente porque você se aproveitou de um bug do jogo. Por que que não tira só o dinheiro, cara? Por que que a Rockstar tá fazendo isso, cara? O bug é problema da Rockstar. Quem fez cagada foi a Rockstar, deixou um bug lá, o problema é teu. A galera tá se aproveitando, é óbvio. E às vezes, aí eu juro que provavelmente até tem gente que fez isso inocentemente. Vendeu uma vez, aí, ué, eu vendi, não vendi, aí vende de novo. Tipo, óbvio que tem gente que ficou lá, óbvio, acertando. Mas pode ter gente que vendeu e usou esse bug por acidente. E aí vai ser banido? A conta, você não pode jogar mais nada online por causa de um bug em um jogo. Eu até, assim, eu não entendo. Eu acho isso idiota, você banir de qualquer maneira. Mas, tipo, eu até entendo banido de até online. Ah, não, sai daqui e você tentou roubar aqui. Agora, banir a conta da Xbox Live? Por causa disso? Qual o sentido disso? E, cara, porra, aí. Primeira vez que falamos a Rockstar aqui, né? É difícil. Eu nunca esperava isso deles, sinceramente. Bom, mas vendo a história que a Rockstar tem negócio de vídeo no YouTube, que eles também já deram muito strike na galera, agora que eles estão mais tranquilos. É uma coisa que a gente pode esperar, né? Mas, só pra você imaginar, o... O... A Rockstar, ela... Ela que fez a besteira. O bug foi dela. Tira o dinheiro das pessoas que se aproveitaram, não é muito mais fácil fazer isso. E pra... Ai, meu Deus. Microsoft e Rockstar. Presta atenção, você adora... Microsoft adora banir, gente. Adora. Banir toda hora. Vocês entendem que fazendo isso, vocês só estão fazendo o consumidor ficar puto com vocês e não... No caso da Rockstar, menos. O cara vai ficar puto. Ai, não vai mais jogar GTA Online. Não vai gastar mais dinheiro. Vai ficar puto. Talvez pare de jogar GTA. Mas quando a Rockstar lançar o próximo jogo, talvez ele compre. Muito provavelmente virá comprar. Agora, no caso do videogame, você tá pegando e jogando o cara que você baniu pro seu concorrente. Isso é idiota. Pra que isso? Pra que banir a conta da Xbox Live Gold do cara porque ele se aproveitou de um bug no GTA? Oh, meu Deus do céu. Eu... A notícia que eu li, eu não ouvi falando se as pessoas da PSN estão sendo banidas também. Manda aqui pra mim se isso tá acontecendo também pra eu saber. Porque nas reportagens que eu vi, não teve isso. Mas, sei lá, se a Rockstar conseguir banir, ela vai banir também. Provavelmente. Mas essa foi foda, hein? Eu achei isso ridículo, eu achei isso lamentável. E cuidado, não use... Se você vê algum bug no GTA, não se aproveite dele, porque eles estão banindo geral. Imagina você perder a sua conta, perder todos os seus jogos online, né? Tudo que você conquistou no online, você perder no seu Xbox porque você usou um bug no GTA. Isso, caralho, isso é foda. Bom, galera, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São cinco vídeos todos os dias. Clica no gostei, edicione os vídeos favoritos se você gostou. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu!